Oi pessoal, hoje eu vou fazer para vocês um tagliatelle com fundi portini. O fundi portini é um cogumelo muito utilizado na Itália e essa massa tagliatelle já tem também o portini incorporado na própria massa. Você pode achar esses dois ingredientes em casas de produtos italianos. Vamos começar. Primeiramente, o nosso portini é desidratado. Veja bem. Então a gente vai precisar hidratá-lo com água fervente. Eu já tenho aqui um pouco de água fervendo e eu vou adicionar uma quantidade de água fervendo aqui no portini. Não precisa de muita água, só essa quantidade aqui já é o suficiente. Agora a gente vai deixar esse portini descansar por uns 30 minutos e já já a gente volta. Depois de meia hora, o portini já está hidratado, a água está marrom e agora é hora de preparar o molho. Aqui a gente já tem o nosso mesamplase, a gente tem um punhado de salsa picada, a gente tem uma pimenta dedo de moça cortada em círculos, sem semente. E a gente tem quatro dentes de alho grandes picados em cubinho. Agora vamos para o fogão começar o nosso molho. A gente já colocou aqui uma panela com água para ferver, para a gente cozinhar a pasta. Agora, em uma frigideira, de preferência antiaderente, a gente vai colocar aqui azeite, um bom punhado de azeite. Agora a gente vai colocar o alho e a pimenta dedo de moça. Quando o alho já está dourado, é hora de incorporar o portini. A gente vai colocar aqui o portini com a água. Agora a gente vai esperar essa água se reduzir pela metade, para a gente incorporar o vinho. A água já se reduziu, como vocês podem ver, e eu vou então adicionar aqui um pouco de vinho colheita tardia. Vamos adicionar também a salsa picadinha. Vamos adicionar sal a gosto. E uma pitada de pimenta do reino. Agora vamos esperar a parte desse vinho secar, para adicionar o creme de leite. A água para cozinhar a massa já está fervendo, então agora a gente vai salgar. O vinho aqui já está praticamente reduzido, como vocês podem ver. Essa é a hora de colocar o creme de leite. Vamos fazer com que esse molho levante fervura, porque a gente vai reduzir ele um pouquinho, para ele ficar mais grosso. Enquanto o creme reduz, a gente já coloca a massa para cozinhar. Essa massa vai levar cerca de 6 a 8 minutos. A massa já está pronta, já está al dente. Então a gente vai desligar o fogo. Vamos pegar essa massa e vamos colocar direto na frigideira. A gente coloca também um pouco da água do cozimento dessa massa, uma concha, aqui na frigideira. Vamos colocar duas. O excesso de água já se reduziu, e a gente vai ter aqui um molhinho cremoso de cogumelo portini. Agora é só servir. Aqui está o nosso tagliatelle ao molho de portini cremoso. Bon appétit!